Sabe o que é entrar numa loja, poder comprar tudo de bom, do melhor, fazer conjuntos, ficar bem elegante agora pro inverno, gastando pouquinho? Eu tô falando da Bards, né? Que é uma loja que já faz muito sucesso também. Puderam, né? Você dá uma olhadinha, olha o que eles têm aqui. Tem conjuntos lindíssimos, aliás, você pode comprar algumas peças, eles vendem avulso, outras vendem em conjunto. Quer dizer, você vai formando, vai levando. Olha esses conjuntos de tweed, tem de calça, tem de saia, tem com botão, jaquetão, tem sensei jaquetão também. Do jeitinho que você quiser, que tem muita variedade, tem casaco blazer, né? De antílope, tem de lãzinha, tem cardigan. Tem o que você, mulher elegante, precisa, você que é inteligente, sabe gastar pouco e comprar bem. Aqui na Bards, quer ver? Dá uma voltinha pro lado de cá, que você vai ver. Este sobretudo, aliás, eles importaram estas peças. São casacos, né? Nós chamamos de sobretudo por 50 reais. Qualquer um que você está vendo, olha, tem assim, tipo jaquetão também, tem este mais clássico, por 50 reais. Pro lado de cá, a mesma coisa, 50 reais, qualquer peça. Esse blazer aqui, de chamuá, por 50 reais, eu vou abrir só pra você ter uma ideia, porque ele é todinho forrado. Quer ver? Deixa eu abrir. Olha só, é muito chique, né? Você coloca no corpo, isso aqui fica um arraso por 50 reais. Olha o detalhe da costura, do bolso. Aí, pra complementar, você aproveita, leva uma camisa perolim por 20 reais. Tem de veludo pelo mesmo preço, tem outros modelos de perolim, tem calça, tem saia. Por 20 reais, vale a pena, não vale? E pra cá tem blusa chininha, quer dizer, você chega aqui e faz a festa. Com 20 reais, você leva um cardigan de lã, quer dizer, é passagem obrigatória aqui na Bards. Tem Bards nos principais shoppings de São Paulo. É você entrar, comprar em loja de shopping, com grife e com preço realmente muito baratinho. Um telefone pra você saber onde tem uma Bards mais pertinho de você é o 293-3769. Bards é passagem obrigatória, não perca não.